Fábio, pelo amor de Deus, é mais tranquilo do que o outro. Não, calma a boca, Camila. Grita demais. Fábio, meu pé é amado. Fábio, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, estou com um táxi. Oh, meu God, nossa, é muito bonita. Olha a cidade, gente, vai te ver tudo. Ai, todo é boa. Caramba. Meu Deus. Nossa, mano, é muito bom. Ui, vai, desce, bichinho. Eu já estou comendo do que o meu faz pouco tempo, né? Eu fui de baixo, né? Meu Deus, é muito bom. Será que vai tacar nó de novo, pô? Tá doida? Vai não. Vai não, né? Vai. Vai não. Acho que vai, hein? Vai não. Acho que vai, dá um sustão em nós. Vai não, vai. É doida, já estamos... Oh, meu God. Vai, meu God. É muito rápido. Pode preparar a água. Pode preparar a água. Donila, está aqui, papo. Gente. Alright, you can take the belts off. Go ahead and take your belts off.